Olá, boa tarde minhas queridas, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus, espero que estejam bem. Hoje eu estou gravando mais esse vídeo para deixar uma mensagem com vocês, uma mensagem sempre de confiança, de esperança, de motivação, né? Esse é o meu objetivo. E hoje eu estou com uma frase bastante interessante que diz assim, gratidão é a capacidade de olhar dentro de você e não observar o que você não tem, e sim agradecer pelo que você já conquistou. Então gratidão é uma qualidade que devemos sempre cultivar e agradecermos pelo que a gente já conquistou, né? E não ficar remoendo aquilo que a gente não tem. Vamos ser agradecidas pela vida, por esse dom tão maravilhoso que é viver. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a resiliência. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Resiliência é a capacidade de se refazer. Se refazer diante das dificuldades, diante dos problemas, das ansiedades, dos medos, né? Podemos comparar a resiliência a uma árvore. Uma árvore, quando ela é poldada, você pode notar que com alguns dias, uma semana, dez dias, já começam a nascer os brotinhos de novo. Ela já começa a renascer. Então a árvore, ela é resiliente. Então temos que ser assim, temos que ser resilientes. Temos que buscar se refazer diante das dificuldades do dia a dia e não perder a alegria, a motivação e a vontade de viver. Sei que não está sendo fácil. Tem dias difíceis que a gente acha que não vai suportar. Mas temos que se lembrar que, como eu já disse, um dia ruim só dura 24 horas. E às vezes uma boa noite de sono resolve muita coisa. Então é muito importante a gente praticar a resiliência. Como eu posso fazer isso? Como eu posso ser resiliente? Podemos fazer isso por buscar dentro de nós mesmos ferramentas para produzir a nossa resiliência, as nossas mudanças. Buscar o que? A paciência para suportar momentos difíceis, suportar com calma, com perseverança. Perseverança é outra qualidade. É perseverar com o sofrimento, com calma, com fé e paciência. Buscarmos o amor, que é uma qualidade que quando colocado em prática, muda o mundo, muda a todos. É uma qualidade maravilhosa, porque a Bíblia fala que Deus é amor. E Ele nos doutor com esse dom tão maravilhoso que é amar e dar amor. Hoje em dia, o amor da maioria está se esfriando, mas temos que praticar o amor, a paciência, como eu falei. A fé é outra ferramenta que a gente deve ter, que nos ajuda, porque a fé, como diz a Bíblia, remove montanhas. Então, muitas vezes os nossos problemas são montanhas gigantísticas, grandes, que só com o poder de Deus a gente pode enfrentar e suportar. Então, é muito importante a gente buscar ser resiliente, buscar praticar essa qualidade, se refazer diante das dificuldades, se encontrar dentro de si mesmo. Você fazer um autoanálise e ver o que está precisando mudar e buscar forças para fazer essas mudanças. Então, é muito importante a gente sempre buscar forças e mudar quando se é necessário. Visto que estamos vivendo em tempos difíceis, de insegurança, a ansiedade está muito forte. Então, a gente tem que buscar calma, paz, quietude e buscar sempre a resiliência. Buscar sempre se refazer. Nunca desistir, nunca jogar a toalha, mas continuar lutando, vencendo um dia de cada vez. É uma luta, é matar um leão por dia. Cada qual tem as suas lutas, né, minha querida? Você tem as suas, eu tenho as minhas, mas vamos continuar lutando, sem desistir. Levantou, caiu, levantou. É assim, enxugou as lágrimas e segui adiante, sempre com fé em Deus e confiando que o amanhã vai ser bem melhor. E vivendo sempre um dia de cada vez, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos tentar ser plenas, isso mesmo. Tentar deixar, diminuir um pouco, baixar um pouquinho a ansiedade e viver um dia de cada vez. Tá bom, minha querida? Então, espero que você pratique sempre a resiliência, se refaça, continue tendo força, coragem, fé e foco, tá bom? Obrigada pela sua atenção e tenha uma ótima tarde.